Eu tenho uma tia minha que falou que teve verdose de cocaína, pô. Aqui tá, porque não sabe usar. Mas aí tu vai falar pra ela, não tem atmosfera. Porque ela já foi. Bate lá no Itacorubi, lá. Bate lá no Itacorubi. É que ela gostava muito, né? Ou faz a... Vão lá e pedir um garrão, né? Capaz, eles vão lá e pedir um garrão, né? É, nega, agora. Vai acoplar em ti. Costinho, ó. Costinho. Tu acredita nessas paradas de espírito? Espiritismo? É verdade. Tu acha que ninguém morre, tipo... É, negativo, ó. Moncho, eu já peguei umas coisas assim, ó. Cara, de espírito aí, ó. Fala aí. De uma encruzilhada. Ah, é? Na beira-ma nossa ali, ó. Peguei o charuto. O quê? O charuto. O charuto? O charuto. O charuto, o charuto. Ó, o charuto. O charuto de raista. De encruzilhada. E comecei a zoar, né? Ah, faz fumaça. Comecei a zoar. Pega pra mim. Só a cura. Comecei a zoar. Comecei a zoar. Uh, uh. O que aconteceu? Quase eu... Tenho meu coração no meu corpo. Chamei o Hugo. Hugo? Tu vomitou? Hugo era um jogador do Flamengo também. E outra vez tinha ali, ó. Na beira-mar. Tinha uma galinha e um rádio. Um radinho. No lado do despacho. Radinho? Rádio. Rádio, rádio. Rádio, rádio. Sabe por que não pegaram o rádio? Porque a galinha tá assistindo música. Mas é a galinha ensopada ou frita? Galinha ensopada, pô. Eu gosto de galinha ensopada. Porra, essa daí foi foda, Cacai. Porra. Cacai, tu me ouviu essa? Porra, repete. Bota no replay. Caralho, Cacai. Tu puxou forte, cara. Tu puxou forte. Ô, Beto, nem riu, pô. Não, eu ri por dentro só. Ah, por dentro. Mas eu entendi, Nino. Pô, que música que era? Caralho. Que música que era? A borraia. Será que não era a galinha pintadinha ali? Meu pediu é amarelinho. Meu pediu é amarelinho. A borraia. Chamou o Hugo, chamou o Hugo. Chamou o Hugo, beleza. Chamou o Hugo. Porque eu zoei, tá ligado? Entendi, entendi. Tu zoou o Hugo. Não, eu zoei. Mas tava com o Hugo. Não, chamei. Mas tu tem que... Chamou-se o Hugo. Não, eu quero dizer que eu vomitei pra caralho, meu. Ah, é isso? Vomitou. Porra, eu quero dizer. Mas sei, porque é assim, ó. A gente não pode brincar, porque é assim, ó. Queres vadiar com o Hugo, nego? Aí, ó, tem que te fuder mesmo. É, é, é. Tolosso. Desculpa. Tinha respeito. Se tu pegar e comer e com fome ou beber, de boa, vai fazer coisa errada. Entendi, entendi. Se tu fizesse coisa errada. Então tu falhou naquele momento em fazer piada. E aí tu... Aí tu aprendeu. Tu aprendeu, nunca mais. Tive medo. Mas agora, tipo, em espírito, se parar, tu acredita? É, eu acredito no céu e inferno. Tu acha que... No céu e inferno. Por isso que tu também acredita. Também acredita, pô. Você também? E tu as tuas tomadas. Eu ouvi te falar, filho, que eu já... Quase que eu fui embora, mano. O que que deu? Não, de bagulho de espírito, mano. É que, tipo, minha coroa é espírita pra caralho, tá ligado? Aí, tipo, várias vezes, tipo... Ou é um bagulho muito doido, porque, tipo, na real, tu tem a tua data limite no bagulho, não lembra? Sim. Tô ligado. Tô ligado. Tá ligado? Só que, tipo, várias vezes eu já fiquei muito doido de droga. E quase que eu fui, que eu fui, mano. Eu descobri. E aí eu descobri. É? Eu descobri. Mas tu não sabe a tua data limite. Não sei. Mas, tipo... Verdade. Mas o bagulho que tu... Mano, se tu... Eles te falam assim, ó. Tu não pode mais fumar cigarro. Aí tu vai lá e fuma. Aí eu falo assim, ó, nego. Os espíritos falam. Tu não pode mais. E tu vai lá e fica fumando. Fala pro médium. Aí o médium te fala. Cara, tu não pode mais fumar cigarro. É. Daí... Aí você, ó... Tu... Ou tu muda agora, ou tu vai partir, mano. Ou tu vai pro outro plano, né? Pô, a gente teve com um... Ou tu vai pro outro plano. Tipo, eles falam que tu não vai morrer, tu não vai sumir. Tu vai pro outro plano, tá ligado? É. Aí... Não acredita, né? Eu fui um, mano. Mas chegou a rolar isso aí de falar pra tu parar de fumar? Sim, pô. Por isso tu parou de fumar, então? Sim, também. E o Jô ficou com medo? Mas aí... Mas eu... Ah, tu não acredita 100%? Fala pra me beber, fala pra me parar de fazer tudo. Tu acha que eu vou parar, né? Pô, se eu for pro outro... Mano, eu vou ficar de zé, cara. Não vai me incomodar. Desculpa aí, cara. Não, mas é tipo... É, mano, o trabalho espiritual é foda, tá ligado, mano? É tudo isso aí. A gente teve um cara aqui que é médium mesmo. E o bicho falava essa parada, pô. Eu tive um tratamento, mano, com uma... Com uma... Hã? Uma espírita? Sim, pô. Cirurgia espírita. Isso, pô. Ela é tipo... Ela falou assim... Ela previu como é que minha vida passada, mano. Ah, tudo ligado. Ela falou assim, ó... Ah, tu morreu de infarto, mano. Na vida passada. Porque tu era médico e tu trabalhava muito. Tu não queria... Tipo, tu não se portava com nada. Tu só queria ajudar as pessoas. Por isso que nessa vida tu não quer estudar, tu não quer fazer nada. Tu já fez muita coisa na última. Nessa vida tu tá de férias. Eu falei, pô, coisa linda, né? Tô de férias, né? Pra sempre. Vou aproveitar, né? Eu vou aproveitar, né? Mas daí ela... Mas não, tu tem que achar teu caminho, mano. Tá, claro. Mas tá de férias, pô. Não, daí... Mas eu entrei nesse caminho porque eu fiquei muito doido toda hora. Era só loucura. Mas isso faz tempo ou... Ah, já foi várias vezes, já. Já faz tempo, já. É porque tu era o meu cachinho, ó. Meu cachinho, ó. Pegar uma pessoa aqui, ó. Tomar uma cachaça isso aí, ó. Cara, no centro espírita. Uma cachaça isso aí. Agrava toda sozinha de cachaça. Eles tomam? Ela não vai ficar bêbada. Sim. Ouve, ouve, esses bagulhos de centro espírita é foda. Bota uma pra mim. Mas a mulher não fica lembrando. O Baza botou mais uma pra ele ali, né? Ah, do nada, é? De bobeira? Vamos tomar essa junta, então. É, eu só... Tava afim. O queima do... O céu e o inferno existem. Verdade. O bagulho de espírito é real, mano. Não, mas no espírito é o céu e o inferno existem. Não, não, não. O céu... Existe, existe. Mas tipo assim, ó. Tu nunca morre, né? Ô, amor. Depende. Até o momento que tu vai pro céu ou pro inferno. Olha, aqui é uma coisa de céu. Mas ele diz que é do céu, da igreja, da Bíblia. Tá, não? Tá, não tô dentro da igreja. Eles querem roubar dinheiro. Tem os espíritos... O espírito não é só do mal. Vamos lidando enquanto isso. É só o espírito que é do mal. Não, o espírito também é do bem. E tem gente que fica muito apegado aos bagulhos material. E quem fica muito apegado aos bagulhos material... Fica na terra, tá ligado? É que nem aqueles malucos lá. Não, fica até... Sei lá. Ó, diz que o cara que... É, aparelho que vai matando a... Que usa a droga e quer matar todo mundo. Vamos lidar, Gancário. Vamos lidar, Gancário. Fez o que queijo, todo mundo bebeu. Olha, já vou deixar lá no cotene. Vamos, vamos, vou te deixar lá no cotene. Aí, bota pra torar, família. Bota pra torar, família. Fiz o que queijo. Calma, calma, cara. Fica do teu ladinho todo mundo. Virei pastor. Bebeu, virei pastor também. Ah, mas pastor não é... Pastor alemão. Pastor alemão. Agora vai, Gercie, ó. Essa é doce. Alô, Mark? Sim, é ele mesmo. Ele, ele mesmo. Ele assistiu o vídeo até aqui. Não é inscrito e não deixou o like. Ele vai desativar tudo. Sem Instagram, sem... Fechou. É ele mesmo. Recado tá dado. Eu sei lá. Obrigado.